Guerra Separou você e mim Agora eu estou sofrendo Temos no tempo servendo Tocado em luna, tomou uma pra mim Boca, o meu amor, minha paixão Não faz isso comigo, não Vamos recomeçar Moldinha que foi embora e que nada acabou Que sou seu nome, sou seu grande amor Diretamente mais uma mão na mão, feita aí, ó E vai voltar Aqui, você vai voltar Vamos fazer um pouco a mão, feita aí, se você está fazendo E aí